Olá, estamos começando mais uma videoaula e eu venho hoje com uma novidade. Hoje nós falaremos sobre modelagem de dados. Nós veremos a modelagem conceitual, modelagem lógica e a modelagem física. É claro que eu vou mostrar aqui um resumão de como você trabalha com modelagem, você converte um para o outro, faz um mapeamento. É importantíssimo isso e eu não vou ir a profundo detalhadamente, mas aquilo que eu mostrar aqui vai ser, se você não viu ainda, vai ser muito útil para você. Então vamos começar. O que é a modelagem de dados e qual a sua importância? A modelagem de dados é feita antes de você começar a desenvolver o banco de dados em si. Então você vai pensar que tabelas que eu preciso, que forma que eu vou relacionar uma tabela com a outra. Não é simplesmente criando tabelas, colocando a fôr em que, a chave estrangeira em qualquer lugar, não. Tem regras e eu vou mostrar ainda nessa aula a consequência de você desobedecer a regra. Então é muito importante você criar o seu banco de dados, modelando ele primeiro antes de ir direto fazendo, porque depois lá na frente, para você fazer uma alteração no código, no banco de dados, vai ser trabalhoso para você editar, atualizar tudo isso. A modelagem, ela acontece em três etapas. Nós temos a modelagem conceitual, depois vem a modelagem lógica e, por fim, a modelagem física, que é realmente quando eu começo a digitar, né? Create, database e tal. Tem pessoas que vão direto para modelagem lógica, mas para ficar completo, o certo, o mais correto, seria você começar pela conceitual. Terminou a conceitual, converte para lógica, terminou a lógica, converte para física. Então é um passo a passo. Vamos entender como funciona a modelagem conceitual. Esse é um diagrama feito no BR Modelo, caso você precise, que é um exemplo de uma modelagem conceitual. Então vamos pensar assim, eu preciso de um sistema onde possui usuários e comentários, os comentários desse usuário. Inclusive, essa modelagem que eu estou mostrando aqui é um exemplo de um programa que estamos fazendo lá na playlist do projeto de comentários. É exatamente esse banco de dados que eu utilizei, esse mesmo pensamento que eu utilizei. Então o que nós temos aqui? Eu tenho uma tabela usuários e uma tabela comentários, porque cada usuário desse site vai precisar fazer um comentário, vai poder ter a possibilidade de comentar. E aí nós temos que armazenar esses comentários. Ou você acha que todos os seus comentários do Facebook não são guardados no banco de dados? Então tudo, tudo é guardado no banco de dados. Até a curtida que você dá, isso precisa ser armazenado no banco de dados, para quando você voltar naquela postagem, a curtida continuar lá, porque você curtiu. Então tudo é guardado. Então as tabelas são representadas por esse retângulo. Depois nós vamos ter os atributos, que são essas bolinhas, né? Por exemplo, aqui o usuário, ele tem, vai ser armazenado o nome, o e-mail, a senha, e vamos ter uma chave primária. Toda tabela tem que ter uma chave primária. Então, no caso de usuários, vamos ter um ID único para cada usuário, chamado ID underline usuário. No lado do comentário, temos também um ID do comentário, que é a chave primária, e temos ali outros campos. Temos o comentário, onde vai ficar o texto, a data que foi comentada, e a hora que foi comentada esse comentário. Aqui no meio, esse losango, nós temos o relacionamento. E aí o mais importante é a cardinalidade, esses números que vocês veem aqui do lado. Eu tenho três possibilidades de cardinalidade, mas vamos entender como nós pensamos antes de colocar a cardinalidade. Então vamos pensar nesse exemplo. Nós temos os usuários, eles podem comentar. Aí você vai olhar aqui no usuário, vai pensar. O usuário, ele pode ter quantos comentários? Bom, o usuário, ele não é obrigado a comentar. Então ele pode ter zero comentários. E ele pode comentar uma vez, duas vezes, três vezes. Então ele pode comentar de zero até N vezes. É assim que você pensa. Agora olhando para o outro lado. Um comentário, ele pode pertencer a quantas pessoas? Pode ter um comentário lá em vão, assim, sem nenhum usuário ter comentado? Não, né? É impossível. Então, um comentário, ele tem que obrigatoriamente pertencer a um usuário e unicamente pertencer a apenas um. Ou seja, um comentário, ele não pode ser de duas pessoas. Então, um comentário, ele pode ser, ele tem que ser de no mínimo uma pessoa e no máximo uma. Então nós temos aí a cardinalidade 1 para N. E as possibilidades são 1 para N, N para N e 1 para 1. Você sempre vai olhar depois da vírgula. Então, depois da vírgula, o que eu tenho aqui nesse exemplo? Eu tenho o 1 e no lado do comentário eu tenho o N. Então é 1 para N ou N para 1, tanto faz. Vamos ver um exemplo de, nesse caso aqui, nós vimos 1 para N. Agora vamos ver o exemplo de N para N. Então eu tenho aqui, por exemplo, um sistema de banco de dados para uma escola, por exemplo. É claro que em uma escola são vários bancos de dados, várias tabelas, né? Aqui eu tenho somente duas. Então eu tenho ali o aluno, que ele tem, que é armazenado o RA, o e-mail, o telefone e o nome desse aluno. E tem a disciplina que ele cursa, que também é armazenada nesse banco de dados. Tem o nome da disciplina, a carga horária e tem o ID da disciplina. E aí nós temos o relacionamento aqui. O que acontece? Um aluno, ele pode ter de uma disciplina até várias disciplinas. Agora olhando ao contrário, uma disciplina pode pertencer a no mínimo um aluno e no máximo vários. Porque vários alunos podem ter a mesma disciplina. Então o que acontece? Olhando depois da vírgula, nós temos um relacionamento N para N. E é obrigatório, é regra, sempre que tiver um relacionamento N para N, nós vamos criar uma terceira tabela aqui no meio, que vai ser a tabela que vai guardar a chave de ambos as tabelas. Então aqui dentro nós vamos colocar o RA e vamos colocar o ID underline disciplina. Isso aqui se chama entidade associativa. Sempre que nós temos duas tabelas N para N, uma terceira precisa ser criada, que é a entidade associativa. Agora vamos ver um exemplo de 1 para 1. 1 para 1, nós temos aqui, é uma pessoa que possui um endereço. Então, na tabela pessoa eu vou guardar o nome, o CPF e o telefone. Na tabela endereço eu vou guardar, por exemplo, o ID, a rua, cidade, número, bairro, estado. Aí você pode aumentar, você pode colocar nacionalidade, a língua que a pessoa utiliza e muito mais. E por que esse relacionamento é 1 para 1? Porque nesse caso, nesse modelo, uma pessoa pode ter apenas um endereço no banco de dados. E um endereço pode pertencer apenas a uma pessoa. Aí você me fala, ah, mas isso está errado. E se for, por exemplo, um consultório onde tem um plano de saúde para toda a família? Várias pessoas da família vão ter o mesmo endereço, ou seja, um endereço vai pertencer a várias pessoas. Então, isso vai depender realmente do sistema. Se for um sistema que não seja plano de saúde, provavelmente vai ser permitido apenas um endereço por pessoa. No caso do plano de saúde, é outro caso, outra história, outra modelagem. Aí será 1 para N ou N para N, vai depender. Então, nesse caso aqui, o relacionamento é 1 para 1. Agora que nós vimos a modelagem conceitual, como eu falei, não é detalhadamente, mas isso aqui é para você entender como funciona, agora vamos ver a modelagem lógica. A modelagem lógica é basicamente uma conversão da modelagem conceitual para a modelagem lógica. Esse é um exemplo, eu converti aquele modelo conceitual para o lógico. E qual a diferença do conceitual para o lógico? No conceitual, nós não temos chave estrangeira. Quando nós mudamos para a modelagem lógica, aí é acrescentado, conforme uma regra, que eu já vou explicar, a chave estrangeira. Então, veja só a comparação do modelo de cima, que é o conceitual, com o de baixo, que é o lógico. E aí, quais são as regras para fazer essa conversão? Para isso, nós temos que ter em mente o conhecimento de mapeamento. Então, olha só, no mapeamento, o que acontece? Todo relacionamento 1 para N, o lado N vai receber a forenki, a chave estrangeira. O que é a forenki? A chave estrangeira é a chave primária colocada em outra tabela para fazer o relacionamento. Então, toda vez que eu tenho uma tabela 1 e o outro lado é N, a outra tabela é N, 1 para N, o lado N, ele recebe a chave primária da outra tabela. Isso é importantíssimo, você precisa decorar. Com o tempo, você decora. Qual é a outra regra? Toda vez que eu tiver um relacionamento N para N, é criada uma nova tabela. Inclusive, eu já falei isso lá no primeiro modelo, na modelagem conceitual. Quando eu tenho N para N, é criado ali uma tabela no meio, onde vai receber a chave das duas tabelas. Então, a tabela do meio recebe a chave da tabela da direita e a chave da tabela da esquerda. E o relacionamento 1 para 1, que é o exemplo do endereço e da pessoa, é feito a união dessas tabelas. Então, as informações das duas tabelas são colocadas em uma só. Então, recapitulando, 1 para N, o lado N recebe a chave estrangeira. N para N é criada uma nova tabela e 1 para 1, união de tabelas. Então, agora, vamos fazer a conversão dos três tipos. Primeiramente, 1 para N. Como você já viu, o lado N recebe a chave. Quem é o lado N? Os comentários. Então, nós colocamos aqui a chavinha cinza. E aí, eu sempre coloco o nome FK na frente, para você saber que essa é uma chave estrangeira. E aí, é facinho, ó, usuários, você coloca ali o ID usuário, nome, e-mail, senha. Do outro lado, o ID comentário, comentário, data, hora, e acrescenta a chave estrangeira. E essa chave estrangeira tem que ser do mesmo tipo, né? O tipo ali inteiro tem que ser o mesmo tipo que a chave do usuário, né? O ID usuário é inteiro, então, a chave estrangeira também tem que ser inteiro. Bem simples. Agora, o N para N. Então, nós temos aqui aluno e disciplina. Como eu falei, é criado uma terceira tabela. Então, fica assim. Um lado aluno, com RA, nome, telefone e e-mail. O outro lado disciplina, com ID, nome, carga horária. E no meio, fica ali uma tabela, que você pode chamar o nome que você quiser. Eu chamei, por exemplo, de aluno, underline, disciplina. Que vai receber a chave dos dois. Então, ele pegou ali a chave de aluno, o RA, e pegou também a chave de disciplina. E é só para fazer a ligação entre os dois. Se você precisar, você pode acrescentar também uma coluna, uma ou mais colunas aí nessa terceira tabela. Bem simples também. E aí, temos o relacionamento um para um, que é muito mais fácil. Nós temos aqui pessoa e endereço. Como é um para um, a regra diz que tem que ser feita uma união de informações. Então, você vai criar uma tabela com todas as informações. O CPF da pessoa, nome, telefone. E ali, coloca em seguida o endereço. Rua, número, bairro, cidade, estado. E aí, não vamos ter chave estrangeira. Somente chave, a chave primária mesmo. E qual é a importância de seguir essa regra de mapeamento? E se eu não seguir? O que acontece? Então, agora eu vou mostrar para você. Olha só, eu vou usar como exemplo essa tabela de usuários e comentários. Como é um para N, o lado N vai receber essa chave, conforme a regra. Então, nós vamos pegar esse ID usuário, que está na tabela usuários, e vamos passar para comentários como chave estrangeira. Agora, para você visualizar melhor, eu vou preencher um pouco essas duas tabelas. Então, olha, eu preenchi as duas tabelas. A tabela usuários tem ali o ID de 1 a 6. Na verdade, de 1 a 5 está preenchido. O e-mail, o nome e a senha. Na tabela usuários, temos o ID comentário, o comentário, a data, a hora, e ainda ali, a última coluna, nós temos o ID usuário. Essa última coluna é a chave estrangeira. Então, como que fica isso? Nós temos ali, por exemplo, o Paulo. O Paulo, ele é ID 3. Então, basta você olhar ali, na tabela comentários, o comentário que ele fez. Então, ele fez o comentário dizendo legal e dizendo muito bom, que são os IDs 100 e 101. Então, para você saber quem fez qual comentário, é só você olhar assim. Então, ali, por exemplo, o ID 1, Maria, ela fez o comentário gostei. O José, que é ID 2, ele fez o comentário ruim. Então, esses são os comentários. E aí, eu estou obedecendo a regra, por quê? Não é relacionamento 1 para N? Um usuário pode fazer N comentários. E realmente está certo, porque o Paulo, ele fez 2 comentários. Ele fez mais de 1 comentário. Então, a regra está correta. E aí, eu falo para você, e se eu desobedecer essa regra? E se eu, em vez de colocar essa coluna aqui, ID usuário, em vez de colocar em comentários, eu desobedecer e colocar essa coluna em usuários? Então, vamos fazer isso. Eu vou tirar essa coluna daqui, empurrar comentários para lá e acrescentar essa coluna aqui em usuários. Então, eu chamei de ID C. Então, eu estou fazendo ao contrário. Agora, vamos pegar aqui como exemplo o Paulo. O Paulo, ele quer fazer 2 comentários, mas vamos por ordem. A Maria, ela fez o comentário com a ID 100, dizendo que legal. O José fez o comentário 104, dizendo interessante. E o Paulo, ele fez 2 comentários. Ele fez o comentário gostei e ele fez o comentário up. Como que eu faço para colocar o ID aqui? Eu vou colocar 102,103? Não, né? Até porque essa coluna provavelmente seria uma coluna de número inteiro. Como que eu vou colocar a vírgula nessa coluna? Então, não posso. Então, você vê que gera uma consequência eu desobedecer a regra do mapeamento, que diz que o lado N recebe a chave. Aí, você me diz, Ah, mas isso é fácil. Só colocar aqui o 102. Então, vamos colocar o 102. E lá embaixo, eu escrevo novamente o Paulo. Colocando o 103. Aí, sim, eu estou dizendo que o Paulo fez o comentário 102 e o Paulo fez o comentário 103. Até que não está muito errado, porém, isso gera um problema. Você vê que agora nós temos dois Paulos. Então, vamos supor que eu tenha que fazer aí um count, né? Contar quantas pessoas estão cadastradas nessa tabela. O correto seria quantos? Maria, José, Paulo, Ana e Felipe. Era para vir cinco pessoas. Mas se eu fizer um count nessa tabela, vai vir seis pessoas. Isso é uma informação errada. Então, você vê que não pode ser feito assim. Agora que vimos a importância de seguir o mapeamento e decorar as suas regras, vamos para a modelagem física. A modelagem física envolve vários critérios. Você precisa entender, saber, né? Banco de dados, como fazer o código de criação de tabela, delete, update, tudo mais. Mas isso não vem ao caso nessa videoaula. O que eu estou focando aqui é como você fazer um modelo conceitual, converter para modelagem lógica e depois converter para modelagem física. É isso que eu estou explicando nessa aula. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiramente como fazer a modelagem física 1 para N. Sempre quando você for fazer o código de criação de tabelas, você tem que focar em um detalhe. Se existe chave estrangeira em alguma das tabelas, você tem que deixar para fazer por último. Então, aqui nós temos duas tabelas. Então, você vai começar criando a tabela que não tem chave estrangeira, porque você precisa fazer a ligação. Então, nesse caso, vamos começar criando a tabela usuários e depois a tabela comentários. Então, o código para usuários seria basicamente isso. ID, o tipo, que é inteiro, autoincremento, chave primária. Aí eu tenho ali as outras colunas, nome, e-mail e senha, todos, var, char. Terminei de criar a tabela usuários, aí sim nós vamos para a segunda tabela, que é a tabela comentários. Então, nós temos ali o ID, que é autoincremento, chave primária. Nós temos a coluna comentários, a coluna dia, a coluna horário. E aí nós temos aqui a coluna FK, underline ID, underline usuário, que tem que ser do mesmo tipo da chave primária da outra tabela, que é do tipo inteiro. E aí, aqui embaixo, nós fazemos essa ligação, dizendo que a coluna FK ID usuário referencia a tabela usuários na coluna ID. Então, é sempre assim, você escreve forem que passa a coluna, aqui no caso eu coloquei PK, mas é FK, referencia a tabela usuários na coluna ID. Bem simples. Então, esse é o relacionamento 1 para N. Agora, vamos ver a modelagem física N para N. Eu tenho aqui o modelo conceitual, foi convertido para o modelo lógico, e agora vamos fazer o código da modelagem física. Então, primeiramente, eu crio a tabela aluno, depois a tabela disciplina, e por último, a tabela que possui as chaves estrangeiras. Então, a tabela que eu chamei de aluno disciplina, você vai criar duas colunas, como se elas fossem normais, então, você não coloca nada na frente, coloca RA, varchar de 30, embaixo a ID do tipo inteiro, como se elas fossem normais. Aí, só embaixo é que você fala que elas são chaves estrangeiras, e faz a ligação. Então, aqui eu falo, forem que é a coluna RA, que referencia a tabela aluno, na coluna RA de aluno. E aí, embaixo, novamente, forem que, a coluna ID dessa tabela, referencia a tabela disciplina, na coluna ID D. E aí, nós terminamos as três modelagens. Se você não viu ainda essa modelagem, ou viu na faculdade, ou no curso, e não entendeu, espero que essa aula tenha esclarecido para você os três tipos de modelagens. Em muitos lugares, em muitos vídeos, o pessoal faz uma confusão, pega esse modelo lógico, e fala que é modelo conceitual, mas não é. O modelo conceitual, ele é baseado num diagrama chamado Entidade Relacionamento. E depois que nós fazemos a conversão para esse modelo. Se você quiser fazer isso na sua casa, você pode baixar aí o programa BR Modelo. É com ele que eu fiz esses diagramas. E aí, depois, por fim, tem a modelagem física, que você precisa ter noções de como fazer ali a programação dos códigos. Aqui eu fiz os códigos em MySQL, mas não é muito diferente do SQL Server, do Oracle. Não muda muita coisa, é pouca coisa que muda. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe algum comentário aí. E até a próxima aula. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri